Fala aí pessoal, o Arthur Rosa aqui com mais uma dica sensacional, essa dessa vez vai ser para o Instagram. Eu tenho certeza que você já deve ter tentado programa, já deve ter tentado plugin para o Light, já deve ter tentado site, já deve ter tentado uma série de coisas e nada funcionou. Que é como publicar fotos no Instagram diretamente do seu computador, sem ter que usar, tipo, quem usa iPhone como eu, usar AirDrop para poder passar as fotos para o celular, sem ter que fazer gambiar no Light, sem nada. Simplesmente através do Google Chrome, do seu navegador. Então vamos aqui para o computador que eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso, que é super fácil, super rápido e dá para publicar nos stories, viu? Então vamos lá. Então pessoal, já estou aqui no computador, tem um bebê malinando ali fora. Alice, vem cá. Come here, let me show her. What are you trying to do? I want to record a video here, you need to help me, ok? Vamos lá. Eu estou ensinando a Alice a falar inglês, eu me comunico com ela em inglês. Meu inglês não é dos melhores não, mas eu acho que dá para a gente ter uma comunicação legal e eu acho que vai ser bacana para ela já aprender inglês desde criancinha, né? Então vamos lá, continuar no vídeo aqui no computador, né? Então pessoal, como eu disse para vocês, a gente vai precisar do Google Chrome para poder fazer isso, mas é super simples. Abriu o Google Chrome, você vai clicar aqui com o botão esquerdo do seu mouse e vai clicar aqui em inspecionar. Olha o inspect, vai em inglês. E logo aqui em cima, no cantinho superior aqui direito, mais ou menos no meio da tela, depende de como vai estar o seu Google Chrome aí, você clica aqui nessa ferramentazinha aqui que tem o símbolo do celular e do tablet. Já estou aqui já com a minha tela móvel. Isso aqui é utilizado pelos desenvolvedores para poder visualizar como é que está sendo feito os sites disponibilizados para dispositivos móveis também. Então a galera que está desenvolvendo o site, eles não abrem no computador, eles abrem nessa ferramenta aqui do Google Chrome e conseguem visualizar tranquilamente. Então, logo após isso, você basta digitar aqui Instagram e fazer o login na sua conta. Então a gente vai fazer aqui o login no Instagram. E pronto, já estou feito aqui o login na minha conta pessoal do Instagram e você percebe que aqui embaixo, aqui no meio da tela, está como se fosse um celular. Você pode clicar, escolher a sua foto para poder publicar, fazer aqui o upload dela como se fosse um celular, olha. Pode colocar filtro também, se quiser. Próximo passo, pode adicionar localização, digitar sua legenda do mesmo jeito como se estivesse no celular, muito, muito legal mesmo. E publicar essa imagem. Tem um bebê falando aqui embaixo. Então, super simples e funciona também nos stories. Vou mostrar aqui para vocês agora, vou voltar, não vou publicar essa foto aqui no meu perfil pessoal, mas vou voltar aqui rapidinho para mostrar aqui nos stories como é que funciona. Ok? Estou aqui agora de novo na minha homepage aqui na parte inicial, inclusive eu vou curtir essa foto porque é muito linda. Vou clicar aqui para adicionar o novo stories, olha. A única coisa que eu não gostei foi porque não dá para adicionar vídeos, né? Eu tenho alguns vídeos aqui e não dá para adicionar, mas dá para adicionar fotografias aqui, então, nos stories. Você pode colocar aqui a foto, inclusive digitar texto como você digitaria também no seu celular, né? Não tem todos os recursos que tem no celular, mas já é uma mão na roda também, né? Dá para mudar aqui a cor, tudo, mas eu não sei como é que aumenta o tamanho do texto, então tem algumas complicações. Mas, enfim, é uma possibilidade para você não precisar passar foto para o celular e publicar, né? Você pode publicar diretamente através do seu computador. Isso, para mim, como fotógrafo, é excelente. Eu acho que para você também pode ajudar. Então, pessoal, essa era a dica que eu tinha para poder dar sobre o Instagram. Se vocês não sabiam dessa dica, por favor, comentem aí, agradecendo, deixando comentário, criticando, dando dicas de conteúdo. E, por favor, não esqueçam mesmo de dar o joinha, porque é muito importante para a gente, né, Alice? Não é importante, bebê? Muito importante. A gente precisa disso para poder estar sabendo se o conteúdo está agradando e para poder me motivar a criar mais conteúdo. Viu? Obrigado, papai. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.